Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Sim, termina o raciocínio, foi mal, mano, pô. Caralho, pô, pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca, ó. Mano, eu acho que... Sensacional, velho. Eu acho que só tem... Não, não vou pro hospital, meu trota. Caralho, mano. Ô, e você tava contando, mano, eu acho muito massa isso aí, porque parece que é um outro mundo. Tipo, eu fui perguntar pra atriz uma vez, e ela falou das cidades cenográficas, tá legal? Eu ia perguntar se é fita. Mano, ô, muito doido, tipo... É uma cidade mesmo, dentro do Projac, mano, é muito louco. Mas assim, é uma curiosidade, é tipo um Hopi Hari, que só tinha a fachada, e atrás é um, tipo, um cavalete sustentando. Era tudo de isopor. Ou é maior que isso? Antigamente já foi assim, mas hoje em dia todas as estruturas têm a parte de dentro. Tem interno, assim, mobiliado pra gravar coisa também. Pelo menos a parte da entrada, porque funciona, tipo assim, todas as cenas externas, elas são gravadas na cidade cenográfica ou em alguma locação. É no Projac, no Rio? E as cenas internas, elas são gravadas geralmente em uma ambientação, tipo, dentro de casa. Ou quando tem muitas cenas em um baile, pra eles não teriam que alugar um lugar, eles reproduzem um lugar lá dentro e tal. E aí, geralmente, quando tem uma cena que se passa de fora pra dentro de casa, tipo, ó, tamo conversando aqui, de repente, ah, vamos entrar em casa. E aí, a pessoa entra. É exatamente assim, tipo, você grava em dias completamente diferentes. Tipo, hoje é dia de externo, a gente vai gravar, ah, e aí, vamos entrar em casa. E aí, você entra e corta a cena. Não é cronológico no roteiro. E aí, seis dias depois, você vai gravar vocês dois dentro de casa. Cara, aí que você tem que ver como a interpretação tem que ir além. Porque, tipo assim, quando é um bagulho cronológico, você vai sentindo o feeling do bagulho e você consegue. Agora, imagina que ela tá numa cena, ela vai pra próxima cena dela, que já é uma coisa mais radical, e vai pra uma outra mais radical. Mas é, eu já imaginei que tem um lance de otimizar, né? Tipo assim, ah, tem cena externa. Vai gravar tudo que tem de externa nesse dia, com tudo que tem escrito. E aí, depois que vai pro interno, aí grava tudo interno. Não necessariamente tá tudo em ordem. Não em ordem, né? Só que tem que ter organização, né? Pra fazer tudo direitinho. Então, mas pra quando a cronologia entrar, fica um bagulho orgânico, né? Por isso que tem que ter atuação pra caralho desse bagulho. É, por isso que tem que ter um continuista também. Nossa, mano, a turma da continuidade era foda, velho. Isso era tipo, eu nunca tinha pensado que seria desse jeito. Como assim? E qual que é essa galera da continuidade? É a galera que cuida, tipo, do visual, da continuidade. Você chega, você entra, assim, tipo, ah, beleza, tá pronta pra entrar? Aí eles, beleza. Mostra o brinco, mostra o anel, mostra a roupa, mostra a parte de trás. Todos os detalhes. É, tudo. Eles tiram foto de tudo, assim. E do cenário também. A gente entra e eles começam, tipo... Aquela toalhinha pendurada tem que tá lá. E aí, qualquer coisa que mudava, tipo, cabelo. Mano, o cabelo era a pior coisa de tudo. Porque era cabelo de época, a gente demorava uma hora e meia pra fazer. Era o dia inteiro gravando, então. Era o dia inteiro, ó. E aí, tipo, eles faziam um babyliss. Aí fazia babyliss no cabelo inteiro. Babyliss é Dona Florinda? É. E aí depois eles faziam... Não, peraí. Agora vai entrar Dona Florinda. É tipo assim, fazia o babyliss, que é tipo a chapinha de enrolar. Tá. Aí, depois que tirava a chapinha de enrolar, fazia os Dona Florinda. E aí eu ficava com vários coquinhos, assim, na cabeça. E aí eu ficava, tipo, aí eles falavam, ah, já fizemos. Agora vai fazer a maquiagem, vai se trocar, vai fazer as paradas. E aí você volta pra gente soltar. Aí, enfim. Aí na hora que soltava, tinha que pentear todo o cabelo. E aí ele ficava desse tamanho. E aí depois eles começavam a modelar o cabelo no formato que eles queriam. Pra ficar, tipo, cabelo de época, sabe? Nossa, que trampo. E é tipo assim... Que é aquele dia, assim. Eu imagino, em cena externa, por exemplo. Eu imagino que você vai fazer isso. Tem um trailer e uma maquiadora. É assim? Um trailer? Um trailer não. Mas tem a galera que fica com a equipe lá e tal. Uma cabaninha, um negocinho. Quando a gente ia pra locação, tipo, um lugar que não era dentro dos estúdios, tinha um trailer. Ah, pode crer. Tinha um ônibus, na real. E era mó legal, porque, tipo, tinha mó ambiente dentro do ônibus, tá ligado? Tinha camarim de espelho e luz e tudo. Era mó legal.